Vem e sopra sobre nós, teu sopro Reunidos neste ajuntamento Honra e santifique este momento Com a tua igreja que é teu povo Faz teu rio de paz correr no meio Destes que por fé vêm bem dizer-te E a uma voz oferecer-te Seus louvores, suplicas e anseios Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história revelando o teu amor Deus bendito Rei e Salvador Deus bendito Rei e Salvador Deus bendito Rei e Salvador Tu és o Senhor de toda glória Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história revelando o teu amor Deus bendito Rei e Salvador 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 Amém.